Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o mecanismo responsível do Bubble e vamos fazer o card da Netflix, aqueles cards da Netflix que sempre fica uma pontinha assim do próximo filme para você puxar e arrastar para poder ver qual é o filme. Esse efeito era praticamente impossível fazer antes dessa mudança. Se você conseguiu fazer, me fala, me diga nos comentários como é que você conseguiu no editor antigo que eu não consegui. E aqui no novo mecanismo foi um minuto, 30 segundos praticamente. A gente já fez. Eu vou fazer isso aqui no passo a passo, fazer rapidinho para vocês. E se você caiu aqui de paraquedas no canal, não esquece, já se inscreve aí no canal, me ajuda muito, tá? Você não sabe o quanto isso me ajuda. Se você quer que eu te avise, se inscreva lá no grupo do Telegram. E se você quer aprender a desenvolver aplicações, tem um link na descrição do meu curso, o curso do Mundo NoCode, tá? Inclusive hoje a gente tem um compromisso aí com o pessoal lá da turma, porque todas as semanas eu tenho um encontro com a turma onde a gente tira dúvida. Então é isso, se você quer aprender um pouco mais sobre o Bubble, tem um link na descrição do curso do Mundo NoCode, tá? Então vamos lá, vamos começar, vamos criar esse, esse, esses cards aqui do Netflix. Óbvio, fica bem bacana, fica, você exibe dois e metade do outro aqui. Então é o efeito, uma técnica de UX bem interessante aí. Então bora lá, bora lá, vamos lá, vamos começar. Bem, o primeiro passo aqui, eu vou criar aqui ó, a página, eu criei no modo mobile, tá? Você pode adaptar aí para o tamanho da sua página, eu criei no tamanho mobile aqui mesmo, tá? Então vamos lá. O container, agora ele tem um layout, né? O layout do container do tipo coluna, tá? A nossa página do tipo coluna. Por que isso? Porque você pode dividir ela em seções, tá? Então você cria o modo, a página inteira vai ser um layout coluna e dentro você cria grupos, formato de linha, tá? Então vamos lá. Formato não, em layout de linha. Então vamos lá, eu vou adicionar aqui um container que vai ser do tipo grupo repetidor, tá? Vou adicionar ele aqui, eu já separei esse desse outro aqui, para a gente começar aqui. Beleza. E eu vou colocar esse aqui, a largura de 380, vai ser o tamanho da minha página mesmo, mobile, mas eu não quero ela fixa, tá? Eu não quero que ele fique fixo. Então a gente retira isso aqui. Beleza. Por enquanto, deixa isso aqui. O layout não é fixo dela, tá? A gente vai colocar do tipo linha, beleza? Altera aí para o layout tipo linha. E agora vamos alterar aqui alguns itens. O número de linhas eu quero fixo, porque eu só quero uma linha, tá? Eu quero que ele fique na horizontal. O número de colunas eu não quero fixo, eu quero que ele seja dinâmico, tá? Então retira aqui. E aqui eu coloco o mínimo que a coluna vai ter de largura. Eu vou colocar aqui 150, tá? Vou colocar uma largura de 150. Ó, veja aqui as células, como é que as células já ficou, tá vendo? Ela já ficou mais ou menos no formato que a gente quer. É isso que eu estou falando. Foi muito rápido para fazer isso aqui. Se eu fosse fazer isso no outro editor, ele não funcionava assim, tá? Então vamos lá. Eu vou puxar o meu, os meus dados aqui, tá? Duos search for Netflix. Beleza. Eu vou colocar uma imagem para a gente visualizar, né? A imagem vai vir aqui. Eu coloco aqui, isso. Beleza. Veja que ele está, o layout dele aqui, o Netflix está como linha, né? Beleza. Esse elemento, a gente quer que ele fique como? Esse elemento, cadê o layout dele? Ele é uma imagem. Beleza. O layout dele, vertical, no topo, né? Na vertical, eu vou colocar ele centralizado, tá? Centralizado aqui. E eu não quero ela fixa. O mínimo, eu vou ficar com 140. Beleza. A altura, pode deixar dessa forma aí mesmo. Agora aqui a gente vai colocar só algumas coisinhas. Eu vou colocar aqui 10 pixels de espaçamento aqui, tá? Margem. 10 para um lado, 10 para o outro. Vou colocar aqui também um arredondamento de 5 pixels e vou trazer a minha informação, que vai ser o quê? Corrente de Céus Netflix, cover. Beleza? Aqui, eu acredito que já esteja funcionando da forma que a gente quer, tá? Para você ver o quanto errado. Foi 5 minutos até agora. Bem, veja que ele está aqui. Veja que ficou bem... Ainda ficou um pouco errado aqui em cima, tá? porque a gente não colocou margem. Então, fica muito feio essa imagem. Vamos voltar aqui. Vamos colocar aqui as margens em cima também. Pode ser 10, pode ser 25, aí 20, tá? Beleza. Tá vendo que ele fica centralizado, cara? Sensacional, cara. Sensacional mesmo. Vamos lá. Vamos ver como é que está ficando isso aqui. Ó, já ficou bem mais interessante, hein? Aqui, a gente pode colocar um espacinho maior aqui, ó. Vamos colocar ele com 150, tá? Porque ficou muito grande ali. Ficou aparecendo muito do filme aqui. Eu não quero que apareça tanto. Vamos ver aqui. Atualizou novamente. Ó, já está cortando um pouco mais, né? A gente pode vir aqui também, nosso grupo repetidor, e retirar. Remove o estilo dele e retira aqui o separado, tá? Deixa como None. E agora ele vai dar aquele mesmo efeito ali, tá? Ó. Veja como é que ele está ficando. Você pode também deixar ele com o número de células fixo também, tá? Se você quiser o número de colunas fixo. Se você quiser colocar aqui para não exibir todo, e você faz a paginação. Você pode ter essa opção também. Tá? Você pode colocar aqui 3. Se você colocar 3, ele vai ficar dessa mesma forma, mas só vai exibir os 3 itens. Tá? Aqui. Ele vai trazer dessa forma. Aí você pode criar o mecanismo aqui de paginação. Mas, eu acho mais interessante a gente deixar dinâmico, tá? Porque foi por isso que a gente lutou tanto. Então, vamos lá. Veja que fica bem interessante isso aqui, galera. Isso aqui é sensacional. Esse modelo de design por containers é sensacional, galera. Sensacional. Olha, veja como fica massa. Então, é isso, galera. Um vídeo rápido para vocês aí. Foi 7 minutos. A gente começou a brincar aqui com o novo mecanismo de responsabilidade do Bubble. Vai ter mais vídeos, tá? Vou trazer novamente, vou refazer vários vídeos aqui utilizando o novo mecanismo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, não esquece. Se inscreve aí no canal que me ajuda muito. Você não sabe o quanto, tá? E se você quer diminuir a curva de aprendizado, se inscreva no meu curso, curso do Mundo No Cojo. O link está aí na descrição. Já tem um pessoal lá. A gente tem reuniões todas as semanas para discutir, bater um papo e tirar a dúvida, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.